Estamos aqui numa via principal do município de Miranda do Norte, no estado do Maranhão. O município de Miranda do Norte, a exemplo de outros municípios, o povoado surgiu com o início da construção da BR-135. O município de Miranda do Norte pertencia a Itapecuru Mirim, tendo a sua emancipação política na data de 15 de fevereiro de 1988, tornando-se então mais um município do estado do Maranhão. Aí em sua economia voltada para a agropecuária e o setor primário, em culturas como o arroz, aproveitando as águas da Baixada Maranhense, como também o setor agropecuário, a criação de bovinos e bubalinos na região. O município de Miranda do Norte fica a 129 quilômetros da capital São Luís. Você que está vendo esse vídeo é de Miranda do Norte, está morando em outro lugar do país, Mato Grosso, São Paulo, Rio de Janeiro. Deixe aqui o like e compartilhe. Deixe aqui o seu comentário. Diga de onde você está vendo esse vídeo, qual cidade do Brasil você está vendo esse vídeo. E aí matando pouca saudade do município de Miranda do Norte, na Baixada Maranhense. Aqui mostrando a feirinha em Miranda do Norte. A feira na cidade de Miranda do Norte. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo, deixe um comentário. Você que é de Miranda do Norte.